E agora nós vamos conversar com o dentista especialista em harmonização facial, doutor William Ortega, que vai falar pra gente sobre a importância da harmonização orofacial para homens e mulheres. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, Nubia. Um prazer rever você. Um prazer estar aqui de novo na RIC, no Ver Mais. Nossa, agradecimento. Mauro, nosso amigo, só deu um perdido na gente hoje, né? Hoje vai ser comigo. Agradeço por você vir aqui novamente. Então, eu quero que você conte pra gente, doutor, o que é a harmonização orofacial pra gente começar o nosso bate-papo. Nubia, a harmonização orofacial é uma especialidade da odontologia que une em diversos procedimentos a fim de melhorar o rosto do paciente. Então, como o próprio nome diz, a gente tem a intenção de harmonizar o rosto. Então, a gente estuda aquilo que é o mais bonito esteticamente pra todo mundo e a gente avalia o paciente pra ver o que está saindo dessa harmonia. Então, a gente vai definir os procedimentos através dessa análise que a gente faz. Doutor, tocando o assunto que você falou, então, dos procedimentos, quero que você conte quais são os procedimentos indicados na harmonização. Nubia, hoje tem uma gama gigantesca. A harmonização, ela abre muitos espaços pra gente trabalhar. Os principais utilizados são fios de PDO, preenchedores, toxinas, toxina botulínica, fio silhuete, ultraformer, as máquinas de alta tecnologia pra laser. Então, hoje a gama é muito grande, mas as principais são essas. E bacana que você comentou pra gente. Então, ela é tão indicada tão pra homens, pra mulheres, pros dois, então? É indicado pros dois. Então, a gente tá numa era aí de rede social, onde as pessoas querem cada vez mais se sentir melhores, se comparar muito, né, com os influenciadores. Então, as pessoas querem melhorar o rosto de forma geral. Os homens, eu faço a harmonização facial há uns 10 anos, mais ou menos, e os homens tinham um pouco de receio, um pouco de dificuldade de fazer. Mas, hoje em dia, o público tá bem misturado. Eu acho que os 40% homens e 60% mulheres. E bacana que a gente pode falar, doutor, que os homens estão cada vez procurando mais também, estão quebrando um certo preconceito, se cuidando mais também, que isso é muito bom, porque as mulheres se cuidam, os homens também têm que se cuidar. Com certeza. Eu falo assim, é injustiça, né? A mulher linda, maravilhosa e o esposo lá acabado. Exatamente. Não é justo. Eu sempre falo que os homens precisam se cuidar também. É muito importante pra autoestima. Eu atendo homens de idade avançada, e eu sempre escuto essa história. Doutor, me arrependo tanto, porque eu não tinha tecnologia na época, porque eu não me cuidava. E eu recebo, Nubi, até senhores, a gente tem a mania de julgar, né? Mas eu recebo senhores lá do sítio, do interior, agricultores, que você não imagina que faria, nos procurando pra fazer. Eu fui muito feliz com isso, porque a pessoa realmente tá preocupada em se sentir melhor, se cuidar, se ver melhor no espelho. E tem uma idade, mais ou menos, o doutor, que é indicado pra começar a cuidar dos procedimentos, pra procurar ou não? Assim, como é que é as indicações? Nubi, não tem uma idade específica, tá? Mas a gente gosta de analisar muito a questão psicológica do adolescente. Então, a gente evita fazer em crianças, adolescentes, porque não tem necessidade, ainda tá numa fase de crescimento. Mas existem projetos que aplicam a harmonização facial e ácido alurônico. Inclusive, eu tenho um projeto chamado Um Minuto Parabel, é um projeto que melhora o rosto de pacientes com paralisia. E a gente atende crianças de 3 anos de idade, 4 anos de idade. Ah, doutor, mas pode fazer preenchimento nas crianças? Pode, porque às vezes são crianças que tiveram lábio leporino, por exemplo, e perderam parte do lábio. Essa criança, normalmente a idade escolar é uma idade que todo mundo tira sarro. Então, a gente precisa fazer. Então, a gente avalia muito a necessidade. Se a gente falar sobre rejuvenescimento, quando a gente começa a envelhecer? Com 23 a 25 anos. Então, se a gente pensar assim, qual a melhor idade para prevenir o envelhecimento? É a cidade de 20, 22. A gente começa a analisar. Então, já tô na hora, gente. Já tô precisando cuidar. Já tá precisando, né? Estamos precisando. Já tô precisando. Aquela coisa, doutor, pra chegar nos 50, nos 60, bem também, né? Porque isso que importa, porque a gente fala, tem que cuidar da saúde, mas também a autoestima faz parte disso como um todo, né? Ah, com certeza. E a própria OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que pra que você se saia bem psicologicamente, tenha um bom convívio social, tenha um bom emprego, você precisa olhar no espelho e se sentir bem. Então, a OMS, ela considera a estética saúde. Pra gente ficar bem psicologicamente, a gente tem que estar se sentindo bem, né? Quem nunca, às vezes, acordou com o cabelo que não se ajeita de jeito nenhum e você não quer nem ir pra uma festa por causa disso? Imagina você se olhar no espelho todos os dias e não gostar da sua aparência. Então, a harmonização, ela trabalha muito o psicológico do nosso paciente. Eu tenho várias histórias de pacientes que não saiam na rua, principalmente paralisia, não saiam na rua, não queriam ir no mercado comprar coisas. Eu tenho histórias muito bonitas de pessoas que fizeram faculdade, se formaram e não começaram a atuar, porque tinha vergonha de ir pro consultório, médicos, dentistas e depois a harmonização passou a trabalhar. Então, é muito gratificante escutar isso. Legal, né, doutor? Porque dá aquele incentivo, aquele gás ainda mais, né? É por isso que eu amo demais. Suspeito em falar, mas eu amo a evolução. E doutor, sobre a avaliação, como que funciona a avaliação de cada caso, até pra você indicar, ah, é pra tal paciente indicado isso e pra você não? Como que funciona? Então, o paciente chega no consultório, a primeira pergunta que eu faço pro paciente é, eu explico essa história, olha, a harmonização facial, ela tem uma gama gigantesca de procedimentos e eu preciso te entender. Porque tem pacientes que gostam de um resultado um pouco mais marcadinho, mais exageradinho. Tem pacientes que gostam de algo muito natural, só quer prevenir envelhecimento. Tem pacientes que se incomodam com coisas que às vezes nem eu vi, porque são coisas tão sutis. Então, eu escuto o paciente, entendo aquilo que ele realmente quer melhorar e a partir do que ele me relata, eu passo as sugestões daquilo que poderia ser feito. Tanto que uma dificuldade que todo mundo, às vezes os amigos, nos lugares e perguntam, ah, quanto que é a harmonização? E é difícil responder, às vezes vem pergunta aqui no programa também, porque cada paciente vai ter uma necessidade, cada paciente vai ter uma quantidade de produto diferente. Então, o paciente tem que ir no consultório, a gente bate um papo pra entender o que a gente vai melhorar e aí a gente faz os procedimentos. E essa conversa é muito bacana também, doutor, porque às vezes o paciente quer uma coisa e vai chegar pra você e falar, ah, doutor Willi, eu quero isso, isso, aquilo. E você vai falar, não, não é, pra você não é indicado por isso, por aquilo, porque às vezes vai querer fazer o gosto e o resultado final do paciente não vai gostar. Então, essa conversa tem que ser muito franca, né? É, exatamente, Nubia. Isso acontece diariamente, viu? É bem legal esse assunto que você tocou, porque assim, às vezes o paciente chega assim, doutor, eu tô, vou dar um exemplo, doutor, eu tô com meu rostinho redondo e eu quero fazer bichectomia. Mas, na verdade, não é a bola de bichar que é da bichectomia que tá grande, é a falta de maçã do rosto. Então, se você fizer bichectomia, você não vai ter resultado nenhum, você precisa preencher a maçã do rosto. Então, às vezes o paciente chega com uma ideia na cabeça, mas ele quer outro resultado. Então, a gente tem que direcionar pra que ele fique feliz, né? E saia contente. Existe alguma contraindicação, doutor, algum caso assim que não é indicado fazer a harmonização facial? É bem tranquilo. É super tranquilo, os produtos que a gente usa são biocompatíveis, a medicina, ela tem evoluído muito pra realmente a gente fazer um procedimento que fique natural, bonito e, claro, com segurança, né? Que é o principal, a gente não pode trocar, a estética pela segurança de saúde. Mas a gente cuida muito com esse paciente com perfil psicológico problemático. Então, a gente analisa se será que realmente o paciente tá incomodado com a estrutura da face ou ele tá incomodado com o marido que brigou, com a separação que teve, que é um perfil de pacientes que chegam muito no consultório. Então, a gente avalia muito esse perfil psicológico. A gente avalia também pacientes que têm problemas descompensados, pacientes que não se cuidam sistemicamente. Então, que se alimentam muito mal, obesidade muito avançada, diabetes sem controle. Então, esses pacientes a gente descuide a harmonização. Primeiro tem que se tratar, depois vem fazer a harmonização. E daí vai estar mais claro a ideia também, doutor, e depois vai ver o resultado melhor. Porque, às vezes, a pessoa tá tão bagunçada ali com os pensamentos e tanta coisa acontecendo que vai fazer a harmonização e vai achar que tudo tá o quê? E também, assim, ela tem que estar, se conhecer primeiro, depois procurar o procedimento pra daí ver o resultado e se amar ainda mais, né? É, esse é o ponto, exato. Tanto que a gente fala, sempre nos cursos, os profissionais aí que estão começando vão se identificar comigo. No começo, a gente quer só agradar o paciente. Aí o paciente chega pedindo mil coisas, você faz o que ele quer pra agradar e daí, no final, ele só tá incomodado com a briga com a mãe e aí, assim, tudo que você fez de procedimento não ficou bom, ele não ficou feliz, não ficou satisfeito. Então, a gente tem que estudar muito esse perfil. Doutor, qual que é a diferença da harmonização ourofacial pros outros procedimentos de estética? Existe uma diferença? Existe, Núbia. A harmonização facial, hoje, ela é uma especialidade. Então, quem faz a harmonização são profissionais e se especializam nesses tratamentos, que aí são procedimentos que só profissionais da saúde podem fazer. São injetáveis, como botox, preenchimento, fios, que são produtos que são injetáveis mesmo. Os outros procedimentos da estética, alguns você precisa ser esteticista pra realizar e outros, até mesmo com cursos esporádicos, específicos, você pode fazer, como micropigmentação, depilação a laser. Então, a diferença é essa, que a harmonização facial é feita por um especialista em harmonização. E, doutora, a gente pode falar, então, alguns procedimentos específicos, aproveitar que você tá aqui pra conversar com você, a respeito da papada. Como que funciona esse procedimento? Porque eu acho que é uma grande queixa que chega pra ti, né? É uma queixa gigante. Eu vou contar um segredo, porque ele já contou aqui, então eu vou entregar. O nosso amigo Mauro Piscini chegou lá incomodado com a vajinha que ele queria melhorar alguns anos atrás. A gente teve um super resultado. Então, uma das formas de tratar a papada é fazendo realmente a lipo. Então, tem duas formas de fazer a lipo de papada, que é a lipo com detergentes enzimáticos, que é só injetar um produtinho e vai derreter essa gordurinha. Dificuldade disso? Demora pra ver resultado. Nós somos impacientes, né? O ser humano quer as coisas na hora. Então, o paciente às vezes fica ansioso, querendo resultado. E tem a segunda opção, que é a liposucção mesmo, que é fazer cirurgia de lipo e remover essa gordurinha. Ambas são muito boas, porém a cirúrgica tem uma chance maior de deixar flacidez. Então, nós temos diversos procedimentos e aí a gente analisa junto com o paciente qual que é a necessidade imediata. Ah, doutor, eu tenho que casar mês que vem e eu quero estar sem papada tudo em dia. A cirúrgica é melhor. Ah, doutor, eu tenho tempo, eu ainda estou fazendo um processo de emagrecimento junto, então não tem pressa, o importante é ficar legal. Ah, lipo com detergentes enzimáticos é melhor. E tem o ultraformer também, que ele vai tratar essa flacidez. Então, a gente faz esse aparelho, que é o ultraformer, que é o ultrassomotrofocado, e ele vai colar essa pele da papada. Então, tem vários procedimentos que a gente consegue indicar. E doutor, a respeito assim, precisa fazer retoques ao longo do tempo? Como que funciona? Porque às vezes a pessoa vai fazer e dela fica se perguntando, ah, mas eu preciso fazer daqui seis meses de novo? Como que é? Dar papada, Núbia, vai depender muito do consumo energético do paciente. Então, assim como uma lipo na barriga, por exemplo, se você comer demais, não gastar essa energia, vai voltar. A papada, ela volta a crescer, a flacidez também volta a acontecer. Então, o paciente vai ter que cuidar e se regrar na alimentação. E falando em preenchedores, a gente faz um retoque a cada oito, a dez meses, mais ou menos. O que eu aconselho? Que o paciente me visite a cada seis meses e a gente vai dar aquela olhadinha básica. Se precisou dar algum retoque, a gente já faz, que serão poucos pontos. Não precisou, o paciente vai pra casa, ganha um bolinho, um presentinho no consultório e volta depois de seis meses pra gente analisar de novo. Tocando a noção, já que você falou dos preenchimentos, onde é que geralmente é indicado, doutor, indicado, assim, realizar o preenchimento, em quais áreas do rosto? O preenchimento com ácido hialurônico, por ser muito biocompatível, a gente pode usar em qualquer lugar, tá? A gente tem preenchimento de ácido hialurônico por todo, o rosto inteiro, então, aonde faltar volume, a gente pode. As áreas mais utilizadas são bocão, né? Mulheres principalmente, querem preencher a boca, maçãzinha do rosto pra levantar a região de face, contorno mandibular pra deixar esse contorno mais marcadinho, região de mento pra projetar e alongar a região de queixo, nariz pra empinar e correção de olheiras. Esses são os mais, mais saem no consultório. E acho que é um dos mais procurados também, né, doutor? Que as pessoas, assim, é o grande queridinho, digamos assim? É o grande queridinho. O preenchimento é algo que a maioria das pessoas vem fazer. E as pessoas confundem o preenchimento com a harmonização em si, eles acham que a harmonização é só preencher, né? Porque realmente é o que você vê a diferença. Imagina a papada que eu te falei, que você demora, às vezes, dois, três meses pra ver uma diferença. Preenchador, você chega no consultório um dia com uma queixa, ah, tô com gatinez me incomodando. Você sai de lá com ele pronto. Então, é um resultado imediato, então o paciente fica feliz. E os cuidados depois, doutor? Como que funciona no preenchimento? É bem tranquilo? É tranquilo, mas o paciente precisa tomar um cuidado por três dias. Então, quais são esses cuidados? Evitar esforço físico, evitar pegar peso, evitar fontes de calor, como fazer sauna, ficar exposto ao sol, até mulheres que cozinham, evitar o bafo, aquele calor quente da panela. Então, esses são os principais cuidados. Mas, de forma geral, não é nada que impossibilita você, que te limita nas suas atividades, mas você tem um cuidado básico aí pra ter um resultado melhor. Com certeza. E ter essa conversa também, depois procurar, né, os cuidados pra ver o resultado 100%, né, doutor? É isso mesmo. Então, quero te agradecer novamente por vir aqui no nosso Ver Mais, conhecer nossos estúdios um pouquinho aqui em Cascavel, né? Conheci, ficou lindo, parabéns. E TV Cascavel tá evoluindo muito, tá lindo, gente. Um espaço incrível, grande, funcional, tinha muito bonito. Agora você pode vir mais vezes, né, doutor? Fica mais tranquilo. Vou, com certeza. Ele vai lá pra Toledo, gente, ficar um pouquinho complicado, agenda cheia, atendimento em São Paulo, enfim. Agora ficou mais fácil pra você vir. É, agora eu vou estar com mais frequência. Com certeza. E agora a gente vai conferir várias novidades da Fashion são veículos de...